E aí galera, é isso aí, nós estamos começando agora, então bora lá, chega aí, bora lá. E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo aqui do Mundo de Malta, da Alquim, eu tô aqui no centro de Maranguape. E hoje eu vou falar de desafio, de desafiar. Então se você tá com algum problema, então você tem que ver isso como um desafio. Sim, um desafio pra você crescer. Porque quando a gente trabalha buscando soluções, então a gente aprende a ter sabedoria, a buscar novos caminhos. E é isso que eu tô propondo pra vocês, então. Hoje, acorde, levante, sai da depressão, da tristeza, sei lá. Do que você estiver, se for uma coisa chata, se for uma coisa de mim, deixe isso e salha. Vá se divertindo, você pode mais, isso é com você, tá bom? Não deixe que nada atrapalhe você. Então, pra isso, eu estou propondo o seguinte. Estou propondo o desafio pra mim mesmo. Tá ok? Tá vendo aqueles cachorros ali? Lá tem uns machos. Vou até lá no alto, vou seguir lá no alto. Esse é o desafio. Lá onde tá aqueles cachorros, ó. Vai, filma, Miramê. Mostra lá os cachorros. Estou indo lá, eu vou filmar lá agora, por estar subindo. Até que tá aqui. Até já, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.